O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Giquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Hoje é dia 12 de abril. O título, Ouvir e Crer. Leitura Bíblica Romanos, capítulo 10, versículos 1 a 21. Versículo-chave, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Teria eu, o Senhor, algum prazer na morte do ímpio? Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus se revelou aos homens para que estes sejam salvos. Na leitura de hoje, o apóstolo Paulo explica que a salvação não é concedida só porque a pessoa é sincera e religiosa, como os judeus acreditavam. É preciso confessar com a boca e crer de coração na morte e ressurreição de Jesus. Deus não nega a salvação para os que creem e invocam o seu nome. E o versículo em destaque mostra claramente que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, antes de voltar ao céu, Jesus ordenou que seus discípulos levassem a mensagem da salvação por todo o mundo. Voltando a Paulo, ele continua fazendo uma série de perguntas que abordam a sucessão dos acontecimentos necessários para que uma pessoa seja salva. Algumas pessoas talvez não creiam, pois ainda não ouviram as boas novas. Felizmente, há ministros do Evangelho e missionários que têm compartilhado a mensagem de Jesus. Isso também tem sido feito por meio de filmes, de uma ligação telefônica, uma mensagem nas redes sociais, um versículo colado no carro, um folheto na sala de espera, uma conversa sobre fé na fila do banco, nas biografias de grandes homens e mulheres de fé. Pode-se aconselhar a buscar a Deus, o Senhor que se revela por meio de cada detalhe da criação e tudo que na terra existe? E quanto à vida? Deus é o autor da vida. Olhe para o ser humano e observe como cada parte do corpo foi arquitetada com perfeição por Deus. Se ainda assim você não consegue ver Deus, lembre-se das orações atendidas. E quantas pessoas foram até você e lhe falaram sobre o amor de Deus? Quantos aniversários o Senhor lhe permitiu comemorar? Se você pensa que Deus não se importa com você, comece a prestar mais atenção. Há inúmeras maneiras de o Senhor se revelar. Não perca tempo. Creia e anuncie o amor e a bondade de Deus. Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, versículo 15 Você ouviu Presente Diário. Um devocional para aqueles que buscam a Deus. O que é um vencedor que buscam a Deus. O que é um vencedor que buscam a Deus. O que é isso?